Jornando o Japão de volta para o Pacífico, ilha por ilha. Mas uma delas foi diferente. Saipan. Quando eles chegaram ao litoral... Eu podia ver as balas atingindo a água. Voaram em direção ao tiroteio. Um zero passou raspando na minha cabeça. Reviva esta histórica batalha naval com cenas do combate a cores... E descubra a rivalidade latente que Saipan escancarou. Todos no chão. Ouça as vozes e sinta o combate. Ele disse, amanhã é essa hora. Vários de vocês não estarão mais aqui. Havaí, janeiro de 1944. O ataque a Pearl Harbor aconteceu há dois anos. Depois de um início duro na Guerra do Pacífico... Os Estados Unidos estão recuperando sua confiança. Ao invés de um campo de batalha... O Havaí agora é uma área de lazer para as tropas de licença. A batalha parece muito distante. Mas os líderes da guerra estão bem aqui em Pearl Harbor... Discutindo calorosamente as estratégias de combate do almirante Chester Nimitz... E do general Douglas MacArthur. MacArthur quer focar a ação em sua área de comando... O sudeste do Pacífico. E Nimitz quer aumentar seu território. O Pacífico Central. Com uma campanha de ataques anfíbios de ilha em ilha. As ilhas Gilbert foram um fracasso. As Marshall foram melhor. O próximo passo eram as Marianas... Incluindo Saipan. As ilhas Marianas são um alvo maior e mais distante. Invadí-las seria um pesadelo logístico. E seria um teste incrível para o plano de expansão. Nimitz está confiante. E MacArthur cético. Ele acredita que saltar entre ilhas é ineficiente e brutal. Mas o potencial de uma aeronave vira o jogo. Na primeira vez que os trabalhadores divulgaram... Poucos adivinharam a verdadeira natureza do que estavam construindo. Eles estavam fazendo a aeronave mais poderosa da história. O novo avião de guerra em produção... O Boeing B-29... Vai ser o bombardeiro mais poderoso... E com o maior alcance até então. Se Nimitz conseguisse levá-los às Marianas... De lá, o B-29 poderia chegar até Tóquio. Entretanto, os engenheiros precisam fazê-lo voar. No passado, tivemos problemas com o motor. Tivemos muitas questões. Num campo de treinamento no Kansas... Tripulações escolhidas para voar nos B-29s... Ficam aguardando a chegada de seus aviões. E estávamos praticando em B-17s... E ficamos nos perguntando... Cadê aquele grandão que a gente se voluntariou para ver? Os militares querem mais agilidade... Mas apressar uma arma para a guerra... Pode ser um tiro pela culatra. Um voo de teste cai no meio de Seattle... Matando mais de 30 pessoas. Quando os Estados Unidos decidiram invadir as Marianas... 100 B-29s tinham sido entregues... Mas só 15 em perfeitas condições. Para que a invasão valesse a pena... Essa aeronave teria que manter sua promessa. Antes desta guerra... As Marianas já passavam por dificuldades causadas... Pelo poder imperial há séculos. A sucessão de governantes incluía... Espanha, Alemanha, Estados Unidos... E agora o Japão. Nativos do povo Tchamorro... Sofreram em todos os regimes... E outra invasão está prestes a acontecer. Perto do fim de maio... A 27ª Divisão de Infantaria do Havaí... Estava se preparando para partir para Saipan. Os portos no Havaí estão totalmente abarrotados. Todas as batalhas começam nestas docas. De tropas do exército... A equipamentos náuticos... O fardo de carregar tudo era da marinha... Mas ela nunca apoiou uma invasão... Tão distante como Saipan. Era uma guerra matemática e logística por si mesma. 110 navios carregados até o limite. Rações alimentares para 32 dias... E aproximadamente 128 mil tropas. 20 dias de munição... Combustível e óleo. Veículos anfíbios de combate... E artilharia pesada. Ao todo, 75 mil toneladas de carga... Que precisam ser alocadas em algum lugar. Cada quina e canto está cheia de coisas... Ou de gente. Em retrospectiva, fuzileiros como Charles Pace... Parecem receosos em deixar o Havaí. Era um lugar agradável. A gente odiou partir. Na verdade, a gente odiou em dobro... Porque ninguém sabia para onde estava indo. No continente asiático, os japoneses também têm dificuldade em declarar guerra a longa distância. Na China, encostas ardem em chamas com bombas incendiárias... Apenas para causar medo. Na Birmânia, as forças aliadas revidam. Os americanos dão jipes aos britânicos e chineses. Além de suprimentos para os soldados locais... Caixotes de armas vão para o lombo de elefantes... Para serem entregues na floresta. Em 1944, o Japão está recuando. Guerrilhas da Birmânia levam prisioneiros de guerra a cativeiros... Marcando a perda de apoio do Japão na Ásia continental. Já no Pacífico, eles correm para fortificar suas ilhas colonizadas... E o Imperador Hiroito sabe o que está em jogo... E ainda manda uma mensagem às suas tropas. Se perdermos Saipan... Ataques aéreos em Tóquio serão comuns. Vocês devem proteger Saipan a todo custo. No dia 14 de junho, em torno de 32 mil japoneses... Entrincheiraram-se para defender. Um almirante prevê que o ataque viria dentro de um mês. Mas os americanos vão desembarcar no dia seguinte. Comboios estão se aproximando de Saipan. Nossos homens vão se arrastar na relva e em canaviais... Para lutar em todos os cantos do território japonês. Enquanto os militares se aproximam de Saipan... Eles sabem que invasões anfíbias são um trabalho em curso. E a curva de aprendizado é manchada com fuzileiros mortos. Roy Roche se lembra do clima solene. Um dia antes de a gente desembarcar... O comandante da nossa companhia apertou as mãos e conversou com todos os homens. Desejou boa sorte a cada um de nós e disse... Infelizmente, eu sei que amanhã é essa hora. Vários de vocês não estarão mais aqui. Na manhã do dia D, a marinha faz chover balas em Saipan... Atirando à distância. Ela sacrifica precisão em prol de um grande volume. Depois, 150 aviões militares se aproximam da batalha. Encarando o contra-ataque, eles encurralam as praias para apaziguá-las antes de pousar. O plano é que a primeira onda de tropas aterrissasse às oito e meia, com diversas ondas seguintes. O bombardeio era enorme. Ninguém falou nada. Todos os homens estavam tensos, porém prontos. Eles começam a chegar. Como invasões anteriores, as ilhas resultaram em muitas baixas. Eles tentam uma nova abordagem. Tanques anfíbios fortemente armados tomam a dianteira. Seguidos de perto por tratores com tropas. Eles esperam que os tanques possam abrir o caminho até terra firme... para que as tropas não fiquem expostas na praia. Ninguém queria que os fuzileiros atracassem em águas ensanguentadas, como aconteceu em Tarawa. Mas os inimigos também tiraram aprendizados dessa mesma batalha. Gravações japonesas mostram fortes mais elaborados, com linha de visão nítida dos invasores. Eles colocaram marcas de distância na água. Toda a laguna tinha sido pré-observada. Os americanos estão bem na mira deles. O coronel James Donovan comanda uma das lanchas de desembarque... logo atrás de um tanque que devia lhes dar cobertura. Eu podia ver as balas atingindo a água à nossa frente. Todos no chão! E disse para os soldados se abaixarem o máximo que pudessem. Depois disso, meu tenente foi atingido no ombro esquerdo. Enquanto ele olhava para o ombro, acertaram seu olho esquerdo. E a cabeça do homem ao meu lado foi explodida por um tiro de bazuca. Os tanques na dianteira não conseguem parar aquele bombardeio. Atrás deles, homens estavam sendo dilacerados. Donovan decide que é melhor liberar os sobreviventes para se defenderem sozinhos na praia. Desembarcamos num raso e todo mundo começou a sair do tanque. A confusão ali era sangrenta. O caos começa enquanto os homens correm atrás de cobertura. Ao invés de avançarem no litoral como planejado, eles se viram presos ali. A gente correu até o batalhão que atracou uma nossa frente. Mas eles não tinham ido muito longe. Um batalhão luta por uma hora e avança somente 11 metros na praia. Muitos homens apenas se agacham na areia e mantêm as cabeças baixas. Mais ondas e tropas esperam na costa para se unir à batalha. E veem barcos retornando com feridos. Ou pior. Em um deles só tinha uma pilha de um metro e meio de altura de mãos, pés e membros de homens. Ao invés de cortar caminho pela terra, eles são pressionados lenta e cruelmente. Ficou muito barulhento. A fumaça se espalhava. Havia uma confusão de corpos e equipamento abandonado. A cena era assustadora. O dia D em Saipan tem um mau começo. Mas a marinha conseguiu sua primeira base. Por dias a fio, eles protegem quase 10 quilômetros de praia. E mais 800 metros do interior, apenas dois terços do objetivo. 15 de junho, foi repleto de falhas e acertos. Tentativas e erros. Coragem e enganos. Foi um dia muito longo. E para muitos, foi o último. São dois mil mortos e feridos. Os fuzileiros haviam feito seus primeiros sacrifícios em Saipan. E a marinha era a próxima. Enquanto anoitece no dia D, um submarino americano espiona uma armada grande a caminho do Mar das Filipinas. Os japoneses estão vindo tomar a ilha invadida de volta. E os Estados Unidos decidem encará-los de frente. Os marinheiros recebem instruções de emergência. Eles devem voltar ao mar. Antes, largam todos os suprimentos que conseguem em terra rapidamente. As forças terrestres brigam pelo que sobrou. Roubam as provisões uns dos outros no que chamam de requerimento da meia-noite. Os fuzileiros tomam 33 picapes do exército e não pretendem devolver. No mar, a calmaria é desconfortável. Brincar de esconde-esconde com porta-aviões é uma nova forma de guerra. Com aeronaves de longo alcance, os japoneses podem atacar primeiro. Ed Harrell estava disposto a persegui-los de qualquer maneira. A gente não sabia o que ia acontecer. Mas a gente não fugiu deles nunca. A batalha no Mar das Filipinas será a maior batalha entre porta-aviões da história naval. O radar americano detecta aeronaves a caminho. Os japoneses os acharam. Pilotos entram em seus F-6F Hellcats para encontrá-los. As duas enormes marinhas ainda estão a quilômetros de distância. Então será piloto contra piloto numa luta brutal e aterradora em frações de segundos. Os navios americanos atiram debaixo. O Wallace Brunton estava a bordo de um destroyer, o USS Callahan. Nós sabíamos que eles não tentariam atacar os destroyers. Eles queriam os porta-aviões. A gente só precisou atirar neles. O Japão deixou seus aviões mais leves. Eles ganharam alcance, mas perderam resiliência. Em batalhas aéreas, eles não aguentam o tranco. Os Hellcats americanos derrubam mais de 20 aviões da primeira onda de ataque. E os navios anti-aeronaves acertam mais uma dúzia. Um bombardeiro japonês acerta em cheio um navio de combate da Dakota do Sul. 24 marinheiros morrem sob uma nuvem de fumaça. Então, a segunda onda de ataque chega. 128 aviões. O piloto da marinha George Kirk entrou na peleja com seu Hellcat. Um zero passou raspando na minha frente. Ele estava seguindo outro Hellcat. A gente se cruzou e eu consegui atirar. Eu salvei o outro piloto. Essa onda de ataques acaba pior que a primeira. Eles não acertam nenhum navio e muitos caem no mar. Quando a quarta onda japonesa chega, eles já estão dispersos e desorganizados. Alguns nem mesmo encontram a frota americana. Acabaram os pilotos bons deles. Ninguém ensinou aqueles caras a aterrissar. Só aprenderam a sair voando e a matar. Kirk se aproxima o suficiente para olhar dentro do cockpit inimigo. O piloto estava paralisado e olhando para a frente como uma criancinha, morrendo de medo. É uma vitória épica que os americanos apelidaram de a grande caça aos perus das marianas. Mas eles ainda não sabem de onde os aviões inimigos estão vindo. A frota de porta-aviões japonesa se mantém escondida dos olhos americanos. A grande chance de acertar uma explosão fatal parece estar indo embora com o sol. Na manhã seguinte, os americanos acordam decididos a encontrar a frota inimiga. Aviões de reconhecimento buscam em mar aberto o dia inteiro. Sem sorte. Eles temem que o inimigo tenha recuado. Até que, às quatro da tarde, eles encontram japoneses a 443 quilômetros de distância. Os marinheiros são notificados para embarcarem em seus aviões. Ed Harrell se lembra do choque de adrenalina. Foi como se a gente estivesse no meio de uma torcida organizada, porque a gente sabia que estava indo atrás deles. E sob a luz do final da tarde, 200 Hellcats decolaram em apenas 20 minutos. O dia será a última chance de atacar a marinha japonesa. Mas é uma decisão arriscada. A frota inimiga está longe demais para os Hellcats de alcance curto voltarem em segurança. E é tarde demais para voltar com a luz do dia. Tinha centenas de aviões lá fora. E nenhuma experiência em voos noturnos. No crepúsculo, os pilotos americanos encontram a frota. Não sobra muito tempo. Alguns dos navios pequenos navegam a 40 nós, alvos complicados. Os navios maiores chamam mais a atenção. Finalmente, eles avistam o que estavam procurando. Um porta-aviões. Olhando de cima, parece que acertaram em cheio. As gravações japonesas mostram o caos que se desenrola abaixo. A infantaria tenta repelir os americanos. O convércio está tão danificado que os pilotos japoneses não conseguem pousar. Em vez disso, eles têm que se jogar na água. O mar estava coberto de marinheiros japoneses, agarrando-se para sobreviver e sem esperança de que alguém conseguiria resgatá-los. Não tinha sobrado nenhum navio para fazer isso. A marinha japonesa luta por sua vida, lançando bombas de cima. E torpedos por baixo. Os americanos afundam cinco navios, incluindo um porta-aviões. Alguns vão embora com dificuldade, e outros são simplesmente explodidos. Mas não há tempo para comemorar. Eles precisam retornar no escuro. Muitos aterrissam no oceano, esperando um resgate no dia seguinte. Outros conseguem voltar, e arriscam pousar os aviões danificados à noite. Em dois dias, os Estados Unidos perderam 100 aeronaves e 50 homens. Mas as baixas japonesas são pelo menos quatro vezes piores. Para eles, o fracasso é esmagador, e nunca será recuperado. Carreguem! Apontem! Disparem! É uma vitória americana decisiva. Desde a Batalha de Midway, dois anos antes, os americanos ganharam vantagem no mar aberto. Mas as ilhas pequenas continuam a ser uma dor de cabeça. Uma vez desembarcados em Saipan, o primeiro objetivo é o campo de aviação Aslito. Uma base em potencial para o B-29. Então, defesa pesada é esperada. O caminho para o campo de aviação passa por campos densos da plantação principal de Saipan. Eram milhares de hectares de canaviais extremamente densos e da altura de nossas cabeças. Eram esconderijos para franco-atiradores, ou japoneses infiltrados. Escondidos no labirinto de cana-de-açúcar e na colina acima, os japoneses emboscam os americanos. que ficam horas encurralados nos campos. Finalmente, eles conseguem abrir caminho com fogo sem saber quem pode estar se escondendo alguns metros à frente. Outra companhia fica presa em uma vila, tentando discernir soldados de civis. A linha da dianteira se dispersa e os equívocos americanos fazem tudo piorar. Fuzileiros e o exército lutam lado a lado e a cadeia de comando fica confusa. Um oficial fica ligando para o quartel-general para descobrir quem ele devia obedecer. Uma equipe de combate começa um ataque a 7 e meia. sem ouvir que deveria esperar até as 9 e meia. E um regimento inteiro fica sem equipamento de comunicação, pois ele nunca foi entregue pelo navio antes de zarpar para a batalha naval. Com armas pequenas, artilharia de campo, explosões de tanques e fogo. Os americanos correm pelo perigoso canavial e se aproximam do campo de aviação, que prometia ter uma resistência ainda mais dura. Mas no dia seguinte, parece que o inimigo desapareceu. O campo de aviação foi abandonado. Há restos toscos de uma aeronave japonesa bombardeada sujando a pista. As tropas encontram exatamente um soldado japonês se escondendo na torre de controle. Fora ele, todos partiram. Este campo de aviação é uma das conquistas-chave de todo o arquipélago. Os americanos logo a prepararam para o B-29. O porquê de os japoneses largarem para a tomada é um mistério. Talvez as bombas americanas os fizeram fugir. Talvez encontraram um lugar melhor para batalhar. Ao seguir para o norte, os americanos se aproximaram do Monte Tapochao, o ponto mais alto de Saipan. Se quisessem a ilha, teriam que tomar o terreno mais elevado. Eles formam filas para pressionar os arredores e o pico. Unidades dos fuzileiros ficaram dos dois lados e a 27ª Divisão liderou pelo meio. A 27ª estabeleceu um posto de comando e fez contato com os fuzileiros para coordenar um ataque no Monte Tapochao. No comando da 27ª está o general Ralph Smith, uma presença quieta e intelectual no campo de batalha. O caminho deles é ditado pela geografia através de um vale cercado por penhascos e montanhas de um lado e por um desfiladeiro do outro. Quando a ação começa a ficar mais intensa, o exército, liderado por Ralph Smith, é repetidamente atacado no meio e não avança tanto quanto os fuzileiros do outro lado. Em certos momentos, eles ficam encurralados por horas sem nem poder levantar as cabeças. Muitos precisam bater em retirada. Nos flancos, os fuzileiros começam a questionar a estratégia do exército. Não fazíamos ideia do que tinha acontecido com a 27ª. Eles bateram em retirada deixando a gente exposto. Ralph Smith ordena que a 27ª continue. Avançar 46 metros em uma hora e meia não é nada satisfatório. Comecem a se mexer de uma vez! Em resposta à pressão, um comandante levanta sua companhia e corre precipitadamente pelo vale. 46 metros à frente, eles passam por uma chuva de balas. O comandante recebe um tiro e é morto. O exército apelida seus arredores de Vale da Morte e colina a coração roxo. Os japoneses se intocaram em ambos os lados do vale. E vindo do sul, a artilharia americana não tinha uma boa mira. As tropas do exército precisam avançar com pouca cobertura. Para os japoneses, isso é mais fácil que roubar doce de criança. Agora! A gente não conseguia entender onde eles podiam estar. A gente só sabia que se alguém levantasse, levaria um tiro. O general dos fuzileiros Holland Smith está supervisionando toda a equipe de invasão em Saipan. Este homem é como um cão raivoso, ao contrário do tranquilo Ralph Smith do exército. Quando ele percebe que a 27ª está atrasando os fuzileiros por mais de um quilômetro e meio, manda uma mensagem clara a Ralph Smith. O comandante-geral está muito insatisfeito com o fracasso da 27ª divisão. avancem e conquistem o objetivo como mandamos. Confidencialmente, Holland Smith questiona se o exército tem coragem para combater. A 27ª divisão não vai lutar e o Ralph Smith não vai fazê-los lutar. Então, chega o dia 24 de junho. Holland Smith tira Ralph Smith do comando. Tommy Thompson presencia esse encontro enquanto fica de guarda por perto. Ele pegou o Ralph pela camisa, jogou contra a vara da tenda e disse seu desgraçado, sai da droga da ilha. Você vai voltar para o Havaí. A alta patente do exército retalha. dizem que Holland Smith tem preconceito contra o exército. Outros querem ele longe do Pacífico. Até Ralph Smith se pronunciou. Nenhuma tropa de combate do exército deveria poder servir sob o comando de Holland Smith. A tensão entre os serviços militares vaza para a mídia. Os jornais se agarram a ela, levando a rivalidade a público. A desavença chega até o almirante Nimitz. Mas o estrago entre as tropas terrestres já tinha sido feito. Ninguém assume a culpa, a desconfiança e questionamento sobre a capacidade dos outros. O exército leva para o pessoal como se eles não tivessem lutado o suficiente. A decisão dos Estados Unidos de se estender ao Pacífico Central coloca muita pressão em batalhas em ilhas distantes. Até agora, essa pressão está sendo sentida. Nossas condições de vida eram duras. Nossos aparelhos de barbear eram os capacetes de aço. Nossos sanitários eram valas. A única coisa que a gente tinha era um clima melhor do que o da Inglaterra. Para muitos americanos, Saipan foi a primeira ida aos trópicos. O calor e a umidade podem ser sufocantes. quando eram liberados para sair do front, as tropas tentavam restaurar seus corpos e mentes. A gente não tomava banho há um mês. Quando a gente tirava as meias, saía pelo junto. Qualquer chance de se limpar pelo menos um pouco é uma benção com ou sem privacidade. Eles também precisam lavar as próprias roupas. As roupas estavam tão sujas que ficavam em pé sozinhas. Com apenas um uniforme, eles se viram. Qualquer comida que não fosse as rações enlatadas são deliciosas. Não é a comida de casa, mas valia a pena esperar. Eles faziam uns dois quilos de café num barril. Era a espuma mais linda que eu já tinha visto. E o melhor café que eu já tomei na minha vida inteira foi o daquela ilha. O período sem ação dava aos homens a chance de trocar histórias e comparar lembrancinhas das batalhas. Jack Lent até arranjou uma bicicleta japonesa para visitar os amigos de outra companhia. Eles disseram como você conseguiu chegar aqui? E eu, eu vim pela estrada principal, mas a gente ainda não tomou ali ainda, eles falavam. Eu atravessava as linhas japonesas com uma bicicleta. Acho que eu corria a uns 140 km por hora. O descanso também traz uma oportunidade rara de reflexão. Homens de fé como Vernon Hanks se sentiam muito valiosos ao ajudar as tropas angustiadas. eu devo ter feito a extremoção em uns 500 homens em pouquíssimo tempo. Eles ficavam muito gratos. Mas nada é tão valioso quanto uma carta de casa. Qualquer coisa que tirar suas mentes da guerra é bem-vinda. mas logo chega a hora de voltar ao trabalho. Ainda há muito a se fazer no Monte Tapochau. A batalha pelo Monte Tapochau é lenta e sanguinária, mas esse terreno elevado é fundamental para o avanço americano. Sem nenhum ângulo bom para apoiar a artilharia, as tropas vão precisar marchar até a colina Coração Roxo e derrotar os japoneses com armas pequenas. morteiros, metralhadoras e granadas. Era uma batalha penosa em muitos sentidos. Uma companhia parte com o nascer do sol e perde 12 homens antes das nove e meia. John Brown tenta carregar os feridos para longe do declive quando o fogo inimigo chega até ele. Eles abriram fogo na nossa direção e muitos se jogaram no chão. A gente teve que abandonar quem estava em macas e eles os mataram. Tinha um moço Tetimore de Dallas que se ajoelhou no chão e disse nossa, essa foi por pouco. Aí uma metralhadora começou a atirar e acertou ele por trás. As balas atravessaram o peito dele. Sendo tão difícil confrontar os japoneses escondidos, os americanos apelam aos incêndios. A gente ouviu grunhidos e gemidos. Dava para sentir o cheiro dos mortos que só ficava mais e mais forte. Pela primeira vez, os americanos utilizam tanques com lança-chamas. Aqui, vemos um soldado japonês solitário correndo por sua vida. Aos poucos e com muitas baixas, os americanos tomam a colina Coração Roxo, permitindo que a artilharia atirasse pelo Vale da Morte em localizações estratégicas frente ao Monte Tapochau. Dez dias após o desembarque, os americanos tomam o pico. O general Holland Smith escala por conta própria e aponta o valor estratégico da montanha que custou tantas mortes. 4 mil baixas. Muitas eram da 27ª divisão do exército. Homens que Holland Smith havia destituído por ineficiência. A diminuição das batalhas devia ser um alívio bem-vindo. Há feridas para curar fisicamente e na operação. Está tudo bem. Mas eles não são os únicos sofrendo em Saipan. Milhares de nativos e suas crianças pegos pelo fogo cruzado correram para o perímetro de segurança designado em campos de internamento. O que os militares chamam de teatro de operações, outras pessoas chamam de lar. Os 25 mil habitantes de Saipan estão presos em uma zona de conflito autônoma. As tropas afunilam o máximo de pessoas nestes campos. Alguns são coreanos que vivem sob o domínio japonês por décadas e tratados quase como escravos. muitos foram mortos junto com os japoneses porque os americanos não conseguem diferenciá-los. A tragédia que se desdobra chama a atenção do almirante Nimitz que convida um pastor coreano-americano de Honolulu, pastor Noah Chow para acompanhar os fuzileiros. em Saipan ele convence centenas de coreanos a sair dos esconderijos e tratar os invasores como amigos e até vibrar pelos americanos. nem todos os civis foram convencidos. A propaganda japonesa informou que os americanos invasores eram propensos a estuprar, torturar e assassinar. Mesmo quando as tropas tentaram atraí-los estendendo as mãos para ajudar, alguns ainda não conseguiam confiar neles. a gente não devia atirar neles. As ordens eram de entregar folhetos. Muitos foram salvos assim, mas a gente tinha que ter cuidado porque muitos eram soldados. Quando não se tem certeza sobre quem está se escondendo, todo cuidado é pouco. Se eles não saíssem, os americanos não entravam. Aqui era Garapá, uma cidade outrora pacata e organizada que os bombardeios reduziram a pilha de destroços. Garapã era uma cidade moderna com 14 mil habitantes que os japoneses orgulhosos haviam batizado de Tóquio dos Mares do Sul. Agora, pouco sobrou para contar história. Mas as tropas terrestres ainda precisam protegê-la. essa é a primeira grande batalha em ruas da campanha de saltar entre ilhas. É tão difícil lutar em destroços e escombros quanto em uma montanha repleta de cavernas. Leva quatro dias para eles vencerem. quando a gente passou por Garapã aquela cidadezinha moderna desapareceu. As ruínas tiveram que ser jogadas ao mar. Se este é o destino da Tóquio dos Mares do Sul o Japão com certeza teme pela Tóquio verdadeira. Depois da perda devastadora no Monte Tapochau os americanos pressionam o norte com certa facilidade. Muitos japoneses lutam até a morte mas este soldado desafia o padrão e se rende. prisioneiros de guerra capturados revelam que eles mal conseguem se organizar. Os comandantes japoneses deixam a responsabilidade com seus superiores. Nossas forças foram liquidadas não podemos esperar que tenham condições de lutar. Poucas companhias permanecem intactas. Soldados estão em grupos improvisados unidos apenas pelo acaso. Eles têm pouca água e muitos sobrevivem com cana-de-açúcar. Ainda assim eles lutam até o fim. Os últimos dias de Saipan vão chocar até o soldado mais insensível. Doze dias depois do desembarque os americanos seguem a ponta norte da ilha. milhares de soldados japoneses continuam vivos desesperados mas ainda mortais. Os focos de resistência estão espalhados. Podem levar dias para desatar um único nó subterrâneo bem colocado com um estouro brutal. Os americanos confiam em seu poder de fogo esmagador e às vezes no próprio fogo. Ainda há uma rixa entre os militares. O exército pede tanques para os fuzileiros e eles recusam. também há contratempos militares. A munição está acabando. Os estrategistas usaram as pequenas ilhas Marshall e Gilbert para referência para os suprimentos de Saipan. E Saipan é tudo menos previsível. Está levando mais de três semanas para vencer. Mesmo quando a costa norte chega ao campo de visão não é tão fácil. E as baixas em ambos os lados está prestes a disparar. Os civis em Saipan têm que tomar uma decisão final confusa. Rendição ou suicídio? O imperador Hirohito encoraja o suicídio no lugar da captura. Eles sofreram uma lavagem cerebral e estavam morrendo de medo. Quando a guerra chega às cidades vitorâneas que restaram, uma tragédia impensável acontece. Aquele penhasco tinha uns 60 metros e acabava em rochas. Uma mulher estava com um bebê no colo e arremessou ele. Depois ela pulou. Muitos tiram suas próprias vidas, seja pulando com granadas ou facas. Eu só queria me esquecer daquilo, mas não consigo. Os sobreviventes se agarram ao mínimo de esperança e há a vida além da guerra. os últimos dias em Saipan são como caminhar num campo minado. Grupos de japoneses escondidos, até mesmo soldados solitários, fazem cada passo ser duvidoso. E eles ainda têm uma carta na manga. Vocês acreditariam que um japonês pulou e tocou um grito de guerra na corneta? Todo mundo ficou confuso na trincheira. Aí alguém atirou nele e a batalha começou. Três mil japoneses saem do esconderijo e correm em direção aos americanos num ataque Banzai. Uma das últimas formas de suicídio de honra. Foi o maior ataque Banzai da Guerra do Pacífico. O Major Edward McCarthy foi um dos poucos oficiais a sobreviver. Estávamos nas trincheiras e os japoneses vieram com tudo. Era como uma manada em debandada como nos filmes. Se a gente atirasse em um, mais cinco tomariam o lugar dele. Os homens lutavam para se defender. Sem uma noção clara das linhas de batalha, algumas posições dos americanos foram totalmente invadidas. Teve um japonesinho que apareceu com uma baioneta e enfiou no meu braço entre os ossos. Demoram 24 horas para o ataque final dos japoneses acabarem uma explosão de sangue. não é nada menos do que um massacre. Muitos morrem agarrados às armas simples que lhes sobraram. É a vingança final às forças de invasão. Quase mil americanos são mortos ou feridos neste último ataque do inimigo. Com certeza muitos estavam em Saipan desde o início e ao ver a costa norte acreditam estar quase em casa. Atenção! Sentido! Em 12 de julho os americanos declaram a vitória na batalha por Saipan. O general Holland Smith conduz o hasteamento da bandeira. Mas mais cerimônias solenes são feitas por toda a ilha. Os Estados Unidos sofreram mais de 3.500 baixas e há mais de 10.000 feridos. Isto é um total de 20% da força invasiva. A mesma porcentagem da batalha de Tarawa no outono anterior. O almirante Nimitz percebe que saltar entre ilhas não está ficando mais fácil. o inimigo respondeu o ataque com uma bravura sem sentido, uma garra sobre humana e vontade de ser derrotado. O Japão perde a ilha, mas aprende uma lição. A maneira de atrasar a investida americana é infligindo dores duradouras e começam a redefinir a guerra do Pacífico. Os Estados Unidos não estão satisfeitos com a forma que a batalha se desenrolou. Os militares continuam a culpar uns aos outros pelos equívocos de Saipan. Há pouco tempo para se reagrupar. A batalha por mais duas ilhas das Marianas Tinian e Guan está prestes a começar. Se forem bem sucedidos, eles terão campos de aviação que poderão lançar bombas a Tóquio. Mas só se o P-29 ficar pronto. O império japonês começou a quebrar. Mas depois da defesa corajosa em Saipan, ninguém espera que ele se despedace. chegada a hora da colheita. E com ela, novos desafios. A pressão é o trigo ficar molhado. A hipoteca, a conta de energia, está tudo aumentando. E as contas também não param. A pressão começa a surgir nos últimos episódios de Fazendas, Sementes de Gerações. Quinta, às dez e meia da noite, no History 2. Peace.